Música Estamos no bairro Rota do Sol, aqui em Sorriso, onde na última terça-feira um jovem de aproximadamente 20 anos Foi preso pela cavalaria da polícia militar, suspeito de traficar drogas aqui na cidade Após a revista pessoal do indivíduo, foi localizado com o mesmo um tablete grande de uma substância análoga a maconha Após entrevista pessoal com o indivíduo, ele nos informou que em sua residência ainda tinha mais entorpecente Deslocamos até a residência do mesmo e foi localizado no quarto dele, na cômoda mais entorpecente O sargento relata que ao chegar na casa do suspeito, o mesmo contou aos policiais que mora com a mãe Mas que ela não estava no momento Pelo que nós entendemos, ela está trabalhando, acho que ela é enfermeira e ela não estava na residência não O sargento também ressalta que no celular do suspeito, haviam várias transações bancárias E no celular dele, ele tem vários piques, que é a forma de pagamento Hoje ele só estava indo entregar aquela porção grande de maconha Além disso, o suspeito já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime Ele tem uma passagem no ano passado pelo mesmo crime, tráfico de entorpecentes Ele tem uma passagem no quarto dele, ele tem uma passagem no quarto dele, ele tem uma passagem no quarto do suspeito Ele tem uma passagem no quarto dele, ele tem uma passagem no quarto dele, ele tem uma passagem no quarto dele Ele tem uma passagem no quarto dele, ele tem uma passagem no quarto dele, ele tem uma passagem no quarto dele, ele tem uma passagem no quarto do suspeito